Bom dia, pessoal! Beleza a todos aí? Galera, não sei se vocês perceberam, eu fiquei algum tempo sem postar vídeos aí, né? Conta de trabalho, tava viajando, estudos, né, pessoal? Então, aquele negócio, né? Quando, depois do carnaval, o ano começa de verdade, né? E acho que muitas empresas têm essa filosofia. Então, tive que viajar bastante esses dias aí, por conta do trabalho, e também dar uma acelerada aí nos meus projetos, né? Vamos ver o pessoal aí, porque a gente faz vídeo é mais por uma maneira de descontração mesmo, por hobby, não é nada envolvendo financeiramente. Pessoal, pensei agora em fazer um vídeo, teve esses dias atrás, teve tanto assunto, né? Tanta coisa que daria pra se comentar, né? É, entendeu? Tivemos ali o caso Suzy, né? A mulher da Globo, né? A mulher que foi elogiada ali pelo Drauzio, né? Foi elogiada não, foi ali, né? Foi salva, né? Pelo médico Drauzio ali, entendeu? Representando as mulheres e não sei o que e tal, tal, tal. É, a gente já sabe que aquilo ali deu mó bafafá, não deu muito certo, e acho que a Globo conseguiu. Apesar dos apesares, né? Tudo que aconteceu, ainda teve ali uma galerinha da esquerda, né? A esquerda ali do ódio do bem, que, né? Condena um tanto estupro, né? Mas depende de quem que é o estuprador, né? Se for nesse caso, se for uma figura escolhida por eles, aí já não é estuprador, aí merece o perdão. Então, eles são seletivos contra tudo isso, né, gente? Mas é um assunto que não adianta comentar, porque a Globo já conseguiu se fuder sozinha. Ela já, ela já ali, ela já, já, já conseguiu unir a galera ali, todo mundo contra ela. Até a galera mais de esquerda também se revoltou contra, contra a Globo, mas tá tudo certo. E aí, o que que aconteceu esses dias atrás, né? Essa semana, semana passada, eu comecei a ver o pessoal muito... Eu também fiz um, meio que um detox digital, né, cara? Eu também não tava entrando muito em canal, não tava assistindo nada, não tava muito antenado nas coisas que estavam acontecendo, né? Ultimamente. Mas aí, eu comecei a ver aquele caso dos youtubers, os youtubers Redpill, Migtal, não sei, que foram... É... Receberam um expose lá da Veja, né? E a Veja associou os caras aos estupradores, a terroristas, né? A casos de terrorismo, que não sei o quê. Galera, e eu tô vendo que o pessoal ficou um pouco histérico quanto a isso, né? Ó, eu não vou fazer juízo de valor, entendeu? Porque, sim, existe um risco aí da galera perder o canal, mas, cara... Aquilo ali, cara, que nem tem lá um cara ali que ele não... Ele não... O Newman. É um cara que ele nem o nome dele ele não divulga, né? Então, eu não entendo qual que é o medo do cara em ser associado a isso. Sinceramente, é um... É assim, acho que é mais coisa da cabeça da pessoa do que propriamente alguma coisa que possa acontecer com ele na vida pessoal e... Entendeu? É... E o pessoal acabou caindo aonde? Acabou caindo na mídia mainstream. Entendeu? Então, eles foram utilizados ali pra representar um certo estereotipo de homem que a mídia mainstream fala. Entendeu? Então, assim... Ah... O caso que aconteceu, eu não sei na onde. O PI era um... O assassino, no caso, era um cara que vivia na Deep Web, que odiava mulheres, era misógino. O cara era isso, o cara fazia não sei o quê. Isso aí, eles vão fazer... Vão dizer isso, vão... Isso aí vai ficar tão latente, assim, na cabeça da população. Eles vão criar mainstream em cima disso aí. Entendeu? Vão criar uma narrativa em cima desse estereotipo. E aí, do nada, eles acham... Do nada, não. Assim, não sei como aconteceu. Eu não vou também julgar. Assim, o cara foi lá, deu entrevista porque quis. Eu não faço... Eu não sei como aconteceu isso aí, tá? Então, eu não vou dizer. Não vou falar que é do nada, né? Mas, de repente, encontram canais na internet que são pessoas que passam muito tempo jogando videogame, né? Falando mal de mulher. Exaltando o homem macho, né? Sendo machistas. Entendeu? Cara, isso aí é o quê? É tudo que a mídia precisa pra associar os caras a um perfil de assassino. Entendeu? Eles não vão fazer questão de entrar no canal dos caras e verem que lá tem coisa boa. Entendeu? Os caras, eles são bons. Embora eu tenha algumas discordâncias ali, entendeu? De, às vezes, o cara querer impor alguma crença dele em cima das outras, como se aquilo fosse única verdade, porque eu não acredito que existe uma única verdade no mundo. Então, enfim, tá, beleza. Mas, eles iriam associar esses caras a esse perfil de um assassino. Porque é mainstream, cara. A mainstream é isso aí. É um pensamento que todos têm e eles precisam de alguém pra validar o que eles pensam. O que a mainstream pensa. O que a mainstream é induzida a pensar, um repórter, ele só quer validar o que as pessoas já sabem, ou tipo, o que já pensam, né? Entendeu? E os caras caíram como pato. Entendeu? Não tem como dizer que não. Os caras ali caíram, ao serem citados, eles caíram como pato, como patinho ali. Caíram no bait, né, cara? O repórter foi bem malandro. Aí, entendeu? Então, paciência, cara. Paciência aí, porque não é o fim do mundo, entendeu? Não é o coronavírus pra galera machosfera aí, porque... Vai continuar tendo canais. Se não for no YouTube, já virá em outras plataformas aí. E a mensagem sempre tá dita, cara. Hoje em dia eu acho que o pessoal já faz um papel muito bom na internet em divulgar as... As incoerências, né, do feminismo, do aparo estatal às mulheres, entendeu? A galera já faz essa divulgação muito bem feita, entendeu? Então, assim, vai mudar? Não sei. Uma hora, quem sabe, muda. É... Mas o pessoal tá mais esperto. E hoje eu vejo muita gente aí que segue a sigla que tá de boa, entendeu? Eu não vejo dificuldade numa pessoa miguital em ser miguital, cara. Não tem dificuldade nenhuma. Qual que é o desafio em ser miguital? Nenhum. Nenhum. Entendeu? Então, assim, cara. Um cara que é redpill, qual que é o desafio de um cara ser redpill na vida? Nenhum. Entendeu? Você tá facilitando coisas pra sua vida. Você tá desapegando de problemas, entendeu? Você tá evitando armadilhas. E qual que é a dificuldade disso, cara? Nenhuma. É assim, então, assim, é muita histeria pra galera aí que se diz seguir a sigla, que se diz ser redpill. É muita histeria. Se o próprio miguital diz, siga seu próprio caminho, cara. Então, siga seu próprio caminho. Deixa os outros pra lá. Entendeu? Claro, se você puder dar uma ajuda pra alguém que você tá vendo ali, que tá com certa dificuldade, passando por alguma coisa que você já vivenciou, ou sabe que aquilo ali não vai dar bom, vai dar merda pra pessoa, avisa. É uma coisa que a gente faz, é alertar os homens aí pra que eles não caiam nessas garras, principalmente por conta do Estado, entendeu? É simples. Não tem que ficar arrumando tretinho na internet, ficar chorando, depois vir lá fazer um vídeo desesperado. Cara, então, assim, chega, né? Não vou falar pra não... Não quero expor ninguém, eu já... Cada um tem o seu pensamento, cada um pensa como quiser, cada um sofre por onde quiser, entendeu? Mas, ao meu ver, cara, é um pouco de histeria, entendeu? É um pouco daquela criança mimada que perdeu a chupeta e tá esperneando ali, entendeu? Mas, enfim, pessoal, por hoje é isso mesmo. Sempre faço vídeos assim sem script, sem nada, é espontâneo mesmo. E é isso aí. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal aí, deixem o like e até a próxima, galera. Forte abraço pra vocês aí. E fiquem na paz aí.